Marcado para os dias 8 e 9 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio vai contar mais uma vez com o reforço das Forças Armadas para garantir a segurança do Enem. O Exército vai ser o responsável por guardar as provas. Além disso, militares da Marinha e da Aeronáutica vão distribuir o material em mais de 60 lugares de difícil acesso da região amazônica. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. São 53 organizações militares do Exército, além de unidades da Marinha e da Aeronáutica, que vão prestar apoio à realização do Enem. Eu vou conversar com o capitão de Mar e Guerra, Walter Marinho, sobrinho do Ministério da Defesa. Capitão, como vai ser a atuação das Forças Armadas na realização do Enem? Bom, como você já iniciou, nós temos dois tipos de apoio, um pouco semelhante até o da eleição, mas nesse caso voltado apenas para o apoio logístico. No caso, o Exército Brasileiro dará o apoio no armazenamento das provas em 53 organizações militares. Já a Marinha e a Força Aérea ajudarão o esforço dos Correios na entrega das provas em localidades de difícil acesso, especialmente na Amazônia. Por que é importante, por que é necessário esse apoio das Forças Armadas? Bom, hoje em dia, com o aumento do volume de provas e a difusão do processo em todo o Brasil, o Enem tem chegado em regiões cada vez mais distantes ou de difíceis acessos no território nacional. Então, esse tipo de apoio vem permitir com que candidatos possam se integrar ao sistema e também realizar, ter a sua oportunidade também de chegar à universidade por esse caminho. O senhor mencionou a guarda das provas pelo Exército. Isso é uma questão também de segurança, quer dizer, para evitar vazamento de questões, por exemplo? Bom, no caso, o que ocorre, na verdade, é mais por uma questão logística, né? Não são todos os lugares que o Exército faz a guarda de provas ou armazenamento. Mas naqueles locais onde não há uma logística preparada, uma condição preparada para receber essas provas, tendo na proximidade uma unidade das Forças Armadas, no caso do Exército, Então, é feito um contato pelo Ministério da Educação e Cultura para que essas provas possam permanecer nessas instalações que, com certeza, tem também um aspecto de segurança, né? Mas a logística é fundamental e, seguramente, a parte de segurança também é importante nesse quesito. Como foi a participação das Forças Armadas agora no processo de eleições, capitão? Bom, acredito que tenha sido bastante satisfatória, foi uma participação tranquila. As Forças Armadas cumpriram com sua missão de entregar as urnas em locais também de difícil acesso, como também promover e apoiar a segurança para os eleitores, onde o TSE solicitou esse tipo de apoio. Não tivemos nenhuma ocorrência relevante nesse sentido, então acredito que tenha sido um sucesso essa participação. Muito obrigado, capitão de Mar e Guerra, Walter Marinho Sobrinho, pela entrevista. E as provas do Enem vão ser realizadas no próximo fim de semana, dias 8 e 9 de novembro. E para essa edição se inscreveram 8 milhões e 700 mil candidatos.